Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que benefício da gratuidade de justiça não está necessariamente condicionado à situação financeira do cônjuge. A decisão foi tomada no julgamento de recurso especial interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou o benefício para uma requerente, sob a justificativa de que o cônjuge dela ostentaria padrão financeiro o suficiente para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento da família. Ao recorrer, a parte sustentou ser mãe de três filhos, não exercer atividade remunerada nem possuir conta bancária de sua titularidade, sendo desta forma hipossuficiente. Mas ao julgar o caso na terceira turma do STJ, a relatora, a ministra Nancy Andrigue, destacou que a lei que estabelece normas para a concessão de gratuidade e o Código de Processo Civil de 2015, definem que o direito ao benefício de gratuidade da justiça tem natureza personalíssima. A ministra ressaltou que, em algumas situações, a condição financeira do cônjuge pode influenciar na decisão sobre o deferimento ou não do benefício a depender do regime matrimonial de bens e do dever de mútua assistência previsto no Código Civil, mas pontuou que cada caso deve ser analisado individualmente. Quanto ao processo analisado, a ministra Nancy Andrigue entendeu que o Tribunal de Origem se manifestou especificamente sobre a condição financeira da própria recorrente, concluindo que ela não conseguiu demonstrar a alegada hipossuficiência financeira. E como o resame de provas não é admitido pela súmula 7 do STJ, o recurso não foi conhecido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto